Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio do programa Educação, onde você aprende conteúdos do universo acadêmico e fica por dentro de projetos práticos que facilitam o aprendizado. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a saúde bucal das crianças e como as escolas podem colaborar na conscientização dos pequenos e dos seus pais. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere junto comigo. Legenda Adriana Zanotto É uma revista que fala sobre princípios bíblicos para vivermos uma vida com qualidade. Caso você prefira, também é possível pedi-la por telefone ou pelo WhatsApp. Anote o número que aparece aqui no vídeo durante o nosso programa e peça já a sua. Agora, nós vamos falar de um assunto muito importante, a saúde bucal. Uma boa higiene bucal diminui os riscos de desenvolvimento de problemas bucais e dentários e precisa começar desde a infância. A criança tem que ser estimulada desde cedo, fazer a escovação dos dentes, usar fio dental, porque os dentes de leite também podem apresentar problemas como cárie, gengivite, e isso pode causar muito incômodo para a criança. Algumas situações até mais complicadas com o excesso, problemas até no rosto e na face da criança. A gente fala que o certo seria desde a gestação. Por quê? Porque muito daquilo que a mamãe come está passando pela placenta e está ajudando na formação dos dentes do bebê, que na verdade eles começam a se formar ainda no ventre materno. Então, uma alimentação ruim da mãe, com pouca fruta, com pouco vegetal, vai faltar nutrientes e esse dente vai ter uma formação pior. Ao mesmo tempo, aquela mãe que come muito açúcar vai estar interferindo também na formação do esmalte do dente com menos calcificação. Então, já começa por aí, né? Depois, a mamãe tem o bebê, a amamentação do peito é fundamental por várias razões. Primeiro, porque o melhor alimento que existe na natureza é o leite materno. Ele é o mais completo, ele não tem nada que pudesse fazer mal para o bebê em nenhum ponto da sua saúde, mas, além disso, tem a questão do movimento que o bebê faz no mamar. Quando ele suga o peito da mãe, ele precisa fazer mais força e ele projeta a mandíbula, o queixinho, mais para frente. Isso vai ajudar no desenvolvimento das arcadas lá no futuro. A criança que toma leite na mamadeira não faz força. Então, ela fica com o queixinho retraído e no futuro ela vai usar aparelho ortodôntico. Então, começamos a falar em alimentação de mãe depois de bebê. Nasceu a criança, não pode tomar leite materno, porque a mamãe não pode dar, vai dar mamadeira. Não usa açúcar na mamadeira, porque o açúcar é conhecido como caloria vazia. Ele não serve para alimentação em termos de qualidade, ele só vicia no uso do doce. O dente de leite tem esse nome porque ele é um dente mais branco do que o dente permanente. Ele é menor também e a gente tem um número menor de dentes de leite comparado com os dentes permanentes. Os dentes de leite são 20 dentes, eles apresentam raízes e essas raízes vão sendo reabsorvidas conforme os dentes permanentes vão erupcionando, na maioria dos casos. Os dentes começam a cair geralmente dos 4 aos 6 anos de idade. Os pais têm que ficar atentos porque pode ocorrer em algumas situações, é até como isso, uma retenção prolongada. Então, o dente permanente começa a erupcionar e o de leite não cai e não fica mole. Aí a criança tem que ser encaminhada ao consultório odontológico para fazer a extração desse dente de leite para que o permanente possa erupcionar de forma correta. Primeiro de tudo, começa por educação, né? Porque ela vai ter que motivar a criança a entender o porquê da higiene. Não é simplesmente dizer para a criança, vai lá e escova o teu dente. A criança tem que ser ensinada a como escovar corretamente e por que ela está fazendo isso. Não é apenas por receber uma ordem. E além disso, a educação da alimentação de novo é tão importante quanto a questão da higiene. Os pais, além de estimularem a criança a ter o hábito da escovação, eles precisam escovar o dente da criança, pelo menos uma vez por dia. Porque a criança não tem coordenação de escovar o dente sozinho. Então, os pais que entram com realmente a escovação efetiva, porque a escovação da criança não é efetiva. Então, por volta dos 10 anos de idade, quando eles começam a ter um pouco mais de coordenação motora, aí sim que essas crianças conseguem escovar os dentes sozinhas. Mas antes disso, os pais são responsáveis pela escovação dos dentes das crianças. Eu escovo o meu dente, escovando aqui, aqui, aqui e aqui. Quantas vezes no dia você escova o dente? Todos os dias. Quantas vezes? Quantas vezes? De manhã e à noite. E como é que você faz? Imita pra mim como se tivesse uma escova na sua mão. Na língua. Você escova a língua também? É. Quem que te ensinou a escovar o dente? Minha mãe. E por que você acha importante a gente escovar o dente? Pra o dente não ficar triste, porque as bactérias comem. Eu escovo toda vez, quando eu tomo café, meio-dia e à noite. Mas algumas vezes quando eu tô com a minha mãe, ou algumas vezes que ela deixa trazer a escova pra escola, eu escovo. Pra escovar os dentes do lado, é fazendo um tipo assim, ó. Daí quando é pra E aqui, é assim. Eu não me lembro se é por aqui por dentro, né? É tipo um negócio que eu não me lembro. De baixo para cima, né? É, de baixo para cima. E daí tem umas escovas que tem umas lombinhas, que são pra escovar a língua. Legal. Agora, conta pra mim quantas vezes você escovia seus dentes, como que é seu cuidado local? Ah, eu sempre escovava em casa duas vezes. Agora que eu trouxe escova pra cá, contando com a da escola 3, agora eu vou escovar pro dia. Eu escovo de noite, quando acorda e agora na escola. E por que é importante que você escova seus dentes? O importante pra escovar os dentes é pra os bichinhos que são umas caras não virem apoderar comer o dente. Daí não precisa ir no dentista. Porque daí ele tem que passar um liquidozinho pra remover aquilo. Tem que usar uma máquina porque as caras chegam até o nervo, uma hora dói. A escola tem um papel muito importante porque as crianças passam muito tempo na escola. E o que é importante é a escola frisar, além da prevenção, da técnica de escovação, a introdução de alimentos também que não sejam cariogênicos, alimentos com açúcar. Então é importante também a escola estimular o consumo desses alimentos sem açúcar e estimular também a prevenção e a escovação. Então o que a escola costuma fazer? Pega um momento, depois do intervalo, do recreio, essas crianças se reúnem todas juntas pra escovar os dentes. Trabalhar com os pequenos é muito gostoso porque é uma fase em que eles estão fazendo muitas perguntas. Então tudo é o porquê. O porquê. Muitos dos temas que foram escolhidos da educação infantil quinto ano partiu de uma pergunta. Por exemplo, uma determinada turma foi passear na fazendinha e um mosquito picou a criança que era alérgica e logo ficou vermelho. Então a pergunta surgiu. Por que quando o mosquito pica fica vermelho? Em uma determinada turma também, uma outra turma, estava chovendo, eles estavam fazendo uma atividade em sala de aula e começou a entrar água pra dentro da sala pela janela. Nós temos um rio aqui perto da nossa escola, atrás da nossa escola e uma criança de imediato ela gritou dizendo que estava acontecendo um tsunami. Outro rapidamente respondeu dizendo que o tsunami não acontecia em rio e sim no mar. Então ali já aconteceu uma discussão de onde acontecia o tsunami. Era no mar? Era no rio? Então a partir daquela pergunta a professora já pôde promover a curiosidade de buscar, de entender aonde que acontece. Um projeto que está bem sólido aqui com a gente é um projeto da professora Araju Yara do primeiro ano onde uma menina que está na fase de perder o dentinho, ela corajosamente tirou o dente de leite dela. E ela passou a desfilar com o dente de leite pela turma e uma coleguinha que também estava com o dente frouxinho pediu pra professora tirar o dente. Então o que aconteceu? A professora tirou o dente e naquele momento então a aula parou e tudo foi em torno do dente. Toda a conversa foi como que um dente cai, o porquê que o dente cai e todas as crianças então passaram a questionar o que é um dente de leite? Dente de leite tem raiz? O segundo dente que cresce vai cair? A professora percebendo então essa curiosidade, ela decidiu então junto com a turma se debruçar sobre o assunto e instigar eles a procurar as respostas então em que eles estavam fazendo naquele momento. Então no início do ano ao conhecer a turma eu percebi que alguns alunos estavam com janelinhas e que outros ainda estavam com dentinho moles e outros não tinham ainda passado pelo processo da perda de alguns dentinhos. Então o projeto começou a ficar mais interessante a partir do momento que a Alice e a Sofia, que eram as aluninhas da turma que perderam o seu dentinho na mesma tarde e uma mais independente conseguiu tirar o seu dentinho durante a aula e a outra precisou mais que a professora então ajudasse ela na retirada daquele dentinho naquela tarde fez com que toda a turma parasse para conversar sobre este assunto. Ali então improvisei um envelope onde eu pudesse colocar o dentinho, registrei com uma foto e logo mandei uma mensagem para a mãe contando do que tinha ocorrido de interessante naquela tarde. A gente começou com a história da Sofia perdendo o dentinho na escola, levando o dentista, trouxemos as meninas para a escola com o troféuzinho que elas ganharam a medalhinha e ali começou. A professora não conseguiu mais nem dar a matéria direito por causa da história do dente. Daí ela pensou, vamos fazer um projeto, que vai ser bem bacana, que eles se envolveram muito, né? Foi bem legal. O projeto Saúde Bucal, desenvolvido pela professora, eu achei muito interessante, relevante e adequado para desmistificar muitos medos, muitas dúvidas que surgem na cabecinha da criança e na cabecinha da minha filha tinha muitos medos. E depois desse projeto eu percebi que muitos medos e muitas dúvidas realmente foram embora. Então a professora está de parabéns por esse lindo projeto que realmente veio para conscientizar as crianças nessa fase tão importante da dentição. Então, eu tive a honra e o prazer de ser convidada pela professora Ara Juiara, do primeiro ano, para trabalhar nesse projeto. Então assim, eu vou estar trazendo para as crianças um corante natural, que nós vamos colocar nos dentinhos de alguns para ver como que foi a escovação deles. A parte do dentinho que não estiver bem higienizada vai ficar pintada de vermelho. E a criança aprende muito vendo, não só falando. Então nós vamos mostrar para eles o ponto que tem que melhorar a escovação e com isso eles vão treinar uma escovação correta. E eu acho que isso vai servir para a vida deles, de uma forma muito positiva. Desde o começo a nossa rotina com os dentinhos delas é bem focada. A gente cuidou desde que começou a nascer. A gente cuida se está direitinho, se está nascendo certinho. Depois do projeto, elas até mandam o bisavô escovar os dentes. Ficou bem mais assíduo o negócio. A gente acorda de manhã, primeiro escova os dentes. Aquela função, quando toma café, escova os dentes. Papai e mamãe ajudam também, escovam também junto. Então sempre mantendo a rotina bem forte. A primeira consulta pode ser quando aparece o primeiro dentinho. Que aí o dentista vai orientar como higienizar, como fazer escovação. A criança vai se adaptando também com o ambiente do consultório para futuras consultas. E depois, quando a criança começar a perder os dentes, aí o pai também pode retornar no dentista para ver se está tudo ok. Qual a melhor forma de escovar? Aquela que remover todos os resíduos que estão na boca. Não apenas dizer assim, escova seus dentes, limpe sua boca, é a frase mais correta. Porque muito além dos dentes, nós temos resíduos que ficam aderidos na borda da gengiva. E a partir dali, as bactérias que estão na boca e que forem causar um problema, vão se multiplicar e se espalhar para o resto. Então a noção tem que ser, limpe sua boca. Tem que lembrar, por exemplo, que os dentes têm vários lados, que a gente chama de faces. Então não basta abrir a boca, pegar a escova, fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, deu. Tem que lembrar que esses dentes têm um lado, que não devem ser traumatizados, e sim massageados. Então toda a lateral dos dentes, a parte interna onde está a língua tem que ser massageada, toda ela aqui. E depois essa parte onde se mastiga, né? E ainda, para complementar, tem que lembrar do fio dental, que muita gente esquece. Pelo menos uma vez por dia, porque ele vai fazer o quê? Ele vai limpar entre os dentinhos, onde a escova não conseguiu remover. A língua, a língua costuma reter muitos resíduos também, porque ela tem, ela não é lisinha. Ela tem papilas que servem para se sentir o sabor das coisas. Então ela é, se for analisar bem a língua, ela é cheia de fiapinhos. Ali no meio tem bactérias, então deveria ser limpa também. Existem escovas que na parte de trás têm uma rugosidade. Escovasidade, isso é interessante, porque ao mesmo tempo que está limpando o dentinho superior, isso aqui está passando na língua. Quando está limpando aqui do lado, isso aqui está limpando a bochecha, que também tem bactérias. Então, uma boa escova é muito importante. De cerdas macias para não machucar, não desse tamanho, obviamente, né? Mas que as cerdas sejam macias, de boa qualidade, que seja toda a boca limpa, gengiva, tudo, tudo tem que ser limpo. Não apenas os dentes, tá? Então, essa técnica de escovação, ela tem que ser passada da forma mais lúdica possível, para a criança absorver isso. Então, a gente costuma falar no movimento de trenzinho, que é o movimento de vai e vem. Então, a gente tem o movimento de trenzinho e tem o movimento de bolinha, que é o movimento circular. Sempre contando todas as regiões da boca, para não esquecer de nenhuma região. Escovando também as gengivas, que também são muito importantes e podem ficar inflamadas, se tiver acúmulo de placa bacteriana e de alimento. Elas nos cobram mais e a gente cobra mais delas, né? No bom sentido, né? Então, elas, quando levantam, já querem escovar os dentes, querem que a gente passe a fita. Às vezes, se a gente esquece, vai fazer uma outra coisa na frente, elas vem e nos cobram. Papai, vamos escovar o dente. Opa, esqueceu a fita. Opa, esqueceu a fita. Vamos passar a fita. Isso tanto no horário do meio-dia, como no horário da janta também, antes de dormir. Essa rotina da saúde, da higiene bucal dos dentinhos, desde cedo, nós já trabalhamos com ela, do cuidado dos dentes, da língua, de levar ao dentista. Então, assim, ela tem, junto conosco, levado uma rotina muito legal, prazerosa e lúdica, porque nós também participamos dessa higiene bucal. Não só ela, mas nós, os pais. E eu penso que a criança aprende também, não só olhando, mas vendo os pais, o exemplo deles. E foi muito importante esse projeto, essa rotina, porque ela se tornou uma menina mais cuidadosa, mais atenciosa, com seus dentinhos e tendo uma maior conscientização que, realmente, ela precisa cuidar dos seus dentes, pra ter um sorriso mais bonito e saudável. Os pais participaram com a pesquisa, né, trazendo pra professora a quantidade, então, de dentes já perdidos até aquele momento. Na reunião também pude recolher alguns relatos dos pais. E, então, terminando com a sacolinha da leitura, que está levando pra casa, dois paradidáticos que falam sobre o assunto, né, e ali, então, concretizando aquilo que a gente está trabalhando diariamente. Bem, eu participei de uma pesquisa, a prof deu uma pesquisa pra nós fazermos em casa, então, nós fizemos, eu, a Sara e o meu esposo, e também veio uma sacola, a sacola Projeto Dente de Leite. Nessa sacola, então, veio dois livros paradidáticos, contando a história da Luísa e da Jéssica, falando um pouquinho sobre a prevenção dos dentes, falando dos monstrinhos da cárie. E eu percebi que a Sara ficou muito fascinada, ela ficou muito curiosa com essa leitura e despertou mais ainda o interesse dela cuidar dos dentinhos pra que aqueles monstrinhos da cárie não fiquem ali na boquinha dela. O que eu achei do projeto desenvolvido pela professora de saúde bocal, eu achei muito bacana, porque envolveu muito as gurias. Elas têm aquela ansiedade, né, pra descobrir as novidades. Eu achei muito legal. Eu acho que a escola tem que fazer muito mais projetos envolvendo o corpo delas, né. Tem projetos que a gente faz com natureza, animais, mas elas, é muito bom. Dentro da escola, trabalhando a saúde bucal, passa pela questão de usar a capacidade receptiva da criança de absorver informações e fazer ela entender que a escovação é um modo que nós temos de remover as bactérias que estão podendo causar problemas na nossa boca. Não apenas a cárie do dente, e sim também uma inflamação gengival, quer dizer, uma boquinha que é mal higienizada, ela vai proliferar bactérias e essas bactérias vão começar a produzir patologias, né, tanto na gengiva quanto nos dentinhos da criança. E a escola, com esse papel de educadora, pode chamar atenção pra isso e com isso a criança levar pra vida esse ensinamento. Inclusive levar pra casa. Se alguém em casa não sabe, a criança vai ser um grande informante. Eu acho muito importante que a escola trabalhe esse assunto da higiene bucal pra conscientizar cada vez mais a criança do cuidado, da higiene. E eu tenho aqui em minhas mãos o porta-dentes que ela ganhou da sua tia e aqui ela guarda os dentinhos que já caíram. E eu acho muito interessante que essa fase da dentição das crianças, elas precisam realmente entender que uma janelinha se abre e outra janela se fecha quando nasce e cresce o outro dentinho. Então aqui está guardadinho todos os dentinhos dela, que é algo muito significativo pra ela. E a escola está de parabéns, a professora Ju está de parabéns por esse excelente projeto. É fundamental que a escola aborde esse assunto para ajudar as crianças na conscientização do cuidado desde os primeiros dentinhos. E aprenda a escovação correta e o fato deles também aproveitar o momento que já estão na escola vivenciando o mesmo processo com os outros colegas na troca desses dentinhos de leite. O governo, a Prefeitura de São Paulo especificamente, ela oferece um programa em que as escolas são visitadas, as escolas são visitadas e os dentistas vão lá fazer uma triagem na boca de cada criança que está presente na sala de aula. E se as crianças faltarem também, elas são requisitadas pra vir no segundo momento pra gente fazer a avaliação dessas crianças, da boca, da saúde bucal dessas crianças. E as crianças que têm necessidade, é feito um tratamento e esse tratamento, ele é curativo, além de preventivo, ele é curativo e a gente remove a cara e da boca da criança e coloca uma massinha, uma massinha entre aspas, né, vou falar assim que é a forma mais fácil de se entender, é colocada essa massinha e ela pode ficar até o dente da criança cair, até o dente decido cair. Então, o programa Saúde na escola, da Prefeitura, ele pega crianças a partir de seis meses de idade, que é o momento que eles entram na escola e a gente acompanha, faz esse acompanhamento até os 15 anos de idade. Essas crianças, elas são acompanhadas, elas são avaliadas tanto com relação à cárie quanto com relação a problemas de mordida e problemas de tecidos bucais. É uma parceria da Prefeitura com as escolas, junto com as UBSs, e aí a gente visita no primeiro momento a escola, faz a triagem dessas crianças e depois, dentro da própria escola, a gente pega essas crianças, faz esse tratamento que a gente chama de tratamento restaurador atraumático. É um tratamento minimamente invasivo, bem pouco invasivo, mas que em alguns casos pode dar um bom resultado. Além da prevenção também, que é bem enfatizada nessas visitas. Abordar o tema de cuidado de saúde bucal é importante, em primeiro lugar, pela saúde deles e porque a criança é muito receptiva. A gente pode dizer que a criança está na escola como um mata-borrão. Antigamente, se usava mata-borrão para absorver tinta, a criança está aqui com o cérebro tipo mata-borrão. Tudo que ela receber de aprendizado, ela absorve e leva para a vida. Então, além do conteúdo programático obrigatório da escola, a escola está fazendo esse trabalho maravilhoso que aqui está ocorrendo de ensinar a criança a preparar-se para a vida, ela vai levar para ela, para os filhos que ela vai ter no futuro, como ensinamento. Então, isso é fantástico. Me parece que é muito positivo o ambiente da escola. E muitas vezes a gente pensa sempre assim, a educação vem de casa, a educação inicia em casa e a escola complementa. E essa escola que traz essa preocupação de mostrar-se envolvida com a vida da criança, além do conteúdo obrigatório, ela está ensinando para a vida. Basicamente isso. Por que você acha importante a gente escovar o dente todos os dias? Porque é bom, é porque se a gente não escovar todos os dias, os dentes vão cair por causa das bactérias. Eu aprendi que tem que ter uma escovação correta e cuidar para a cara não vir. Eu aprendi que tem que escovar os dentes de cima, de baixo, de trás e da frente e também na língua. Eu aprendi que o dente de leite deve ser bem cuidado, porque ele guarda o lugar para o permanente. A gente sempre fazia muitas tarefinhas, a gente brincou de jogo da ferra de dentes também. Foi muito legal. Ah, a gente... A gente um dia aprendeu uma música do dente, era tipo a do pau do gato, mas era de dente. E... Deixa eu me lembrar. Um labirinto que era de uma escova até uma pasta para lutar contra as cares. O que mais? Deixa eu me lembrar. Peçam para a mamãe escovar os dentes todos os dias e todas as noites. A escola é um espaço de aprendizagem e nada melhor do que transformá-lo em um local para a promoção dos cuidados com os dentes. Os professores podem fazer uso, inclusive, de livros e filmes explicativos para ajudar a ilustrar as explicações sobre a importância de escovar os dentes e como cuidar da nossa saúde bucal. Pode também pensar em levar um profissional que possa ensinar de maneira lúdica os cuidados que devemos ter com os nossos dentes de leite e permanentes. Fica aqui uma dica de como trabalhar dentro da sua sala de aula esse assunto. E você, que é pai ou mãe, leve seu filho ao dentista periodicamente. O acompanhamento com o profissional faz toda a diferença. E o programa Educação de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais conteúdos relevantes para você. Nos vemos. Até lá!